Olá, eu sou a Rihanna e o vídeo eu vou fazer quiografias para vocês. Ah gente, a minha prima Laura ia fazer comigo, mas ela não podia hoje, nem amanhã. E eram só os dias que eu podia fazer, porque o resto estava tudo ocupado com a minha agenda. Tinha muita agenda para fazer coisas. Então, eu vou fazer sozinha e na outra vez eu faço com a minha prima, tá? E agora, mas se quiserem ver e se inscrever, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no meu canal para não perder outros vídeos. E agora, vamos para a quiografia! E ela bate que bate que bate, ela mete uma dança com a bunda batendo com a minha. Eita novinha, eita novinha, vai rolar a raba no chão na raspadinha. Chama que ela vem, chama que ela vai, nossa de costa ela joga para trás. Tá toda solta menina, vai rolar a raba no chão na raspadinha. Com a bunda que ela bate palma, menina danada, ela trava e destrava, ela entra no clima, que isso novinha, chamou as amigas, geral tá dançando a raspadinha. E ela bate que bate que bate, ela mete uma dança com a bunda batendo com a minha. Eita novinha, eita novinha, vai rolar a raba no chão na raspadinha. Na raspadinha. Chama que ela vem, chama que ela vai, nossa de costa ela joga para trás. Tá toda solta menina, vai rolar a raba no chão na raspadinha. Com a raspadinha. Com a bunda que ela bate palma, menina danada, ela trava e destrava, ela entra no clima, que isso novinha, chamou as amigas, geral tá dançando a raspadinha. Eita novinha, eita novinha, eita novinha, eita novinha. Com a minha prima Laura, né. Como ela engana muito, eu vou fazer rs de gravação. Porque ela engana muito, eu já tivemos treinado de rs de gravação para vocês. Então, uns likes posta posta, tá? Até já! Beijinhos!